Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam em casa, sem sair, a não ser que seja fundamental, preciso. Nós da Escola de Agenda do Éden, nós decidimos continuar com o conteúdo, exatamente para não prejudicar vocês, ainda mais que ainda estamos em ano de vestibular, então nós precisamos manter o ritmo, beleza? Peço a vocês bastante disciplina para estudar, sentar, ouvir as videoaulas, fazer as anotações, que assim que possível eu vou tirar todas as suas notas. Aqui então a gente começa com a revisãozinha dos conteúdos que a gente já viu ao longo do ano. Conceitos e teorias demográficas. Aqui a gente começa falando um pouco sobre a ideia da demografia, entender que a demografia, ela estuda o ser humano, ela estuda o crescimento dessa população, para onde ela vai, por que ela vai, tudo isso diz respeito à demografia. E as teorias demográficas são todas aquelas teorias que ao longo dos anos tentaram explicar como ocorre esse crescimento populacional e por quê. A demografia então é um campo de estudo que procura entender a população humana e sua dinâmica, o que envolve o seu crescimento, distribuição espacial e estrutura. Esses estudos têm como principais objetivos identificar o quanto um determinado conjunto de seres humanos está crescendo, os mecanismos que determinam esse crescimento e a compreensão de suas consequências socioeconômicas. É muito importante você ficar atento a esse terminho aqui, socioeconômico. Por quê? Quando a gente fala de dados demográficos, saber quantas pessoas tem no Brasil, saber quantas pessoas tem na China, isso é muito simples. O mais complexo é entender o que isso causa de impacto na sociedade, causa de impacto na economia. O crescimento, o envelhecimento populacional, a chegada de imigrantes, a saída da população, tudo isso vai causar algum tipo de impacto. Por isso que a demografia é tão importante para as políticas públicas, para que os governantes possam tomar as suas decisões, o que diz respeito à solução desses problemas. Quando eu falo de crescimento demográfico, a gente tem que pensar logo em duas formas de como esse crescimento acontece. Nós temos o crescimento de vegetativo, também chamado de crescimento natural, que ele está se referindo a uma análise de quantas pessoas nascem no país e de quantas pessoas morrem. Simples. Já o saldo migratório, ele está associado a quantas pessoas entram e quantas pessoas saem de determinado país. Pensa aqui comigo no caso da Alemanha. A Alemanha é um país que recebe uma quantidade de refugiados imensa, faz muito tempo. Então, o tipo de política pública que é adotada pelo país precisa levar em consideração tanto as pessoas que nascem, tantas pessoas que morrem e também essas pessoas que entram no país. Porque o Estado vai ter que fornecer para essas pessoas emprego, escola, saúde. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração ao analisarmos o que vai ser feito pelo país. Outro conceito importante e muito útil para analisarmos o crescimento demográfico é a taxa de fecundidade, que expressa o número médio de filhos por mulher em idade fértil. Aqui, então, a gente tem que levar em consideração também a média de filhos que as mulheres têm. É interessante nós lembrarmos que há 100, 200 anos o papel da mulher, a taxa de fecundidade, era muito diferente. As mulheres tinham mais filhos, as mulheres trabalhavam menos no aspecto de trabalho formal. E hoje em dia isso mudou. Hoje em dia as mulheres cada vez mais querem ter a sua independência e muitas vezes está atrelada a uma redução na quantidade de filhos. Então, aqui a gente tem o seguinte, se tiver mais de dois filhos, a população provavelmente ainda está crescendo. A partir do momento em que uma mulher passa a ter menos de dois filhos, isso vai levar provavelmente a uma diminuição da população, tanto a médio ou a longo prazo. No Brasil, a partir da década de 2050 até 2060, nós vamos ter uma queda da população brasileira. Dá uma analisadinha aqui nesse gráfico. Hoje em dia a média de filhos no Brasil é de 1,7,3 filhos por mulher. O professor é um filho e meio? Mais ou menos isso, porque é dado estatístico. As teorias demográficas. Nós temos três teorias mais importantes quando a gente está falando de expectativas do crescimento ou da redução de pessoas. A teoria malthusiana, a teoria neomalthusiana e a teoria reformista. A teoria malthusiana foi criada por esse cara aqui, Robert Malthus, lá em 1798, no século XVIII, que ele defendia que a população ia crescer muito mais do que a capacidade produtiva de alimentos. Para a gente entender muito claramente a ideia do Malthus, a gente tem que falar um pouquinho sobre quem ele era. Malthus era um pastor. E isso vai estar atrelado à ideia dele de qual seria a solução para esse problema. Malthus vai pregar um aspecto moral do ser humano. Então ele acredita que para reduzir a quantidade de pessoas, os casais têm que se casar cada vez mais tarde, que eles têm que praticar a abstinência sexual, só começarem a ter relações sexuais depois de casados e depois de uma certa idade. Porque isso iria reduzir a quantidade de filhos por casal. Ele falava então aqui que a população vai crescer de forma geométrica, progressão geométrica. 2, 4, 8, 16 e 32. E a produção de alimentos aritmeticamente, que seria 2, 4, 6, 8, 10, 12. Em determinado momento faltaria alimento para as pessoas. A gente sabe que Malthus estava errado. Por que Malthus estava errado? Porque ele não conseguiu levar em consideração o desenvolvimento tecnológico na produção de alimentos. Hoje o mundo produz uma quantidade de alimentos mais do que suficiente para atender a demanda de todo mundo. O que falta hoje é poder aquisitivo. Se uma pessoa passa fome, não é porque ela não tem comida disponível. É porque ela não tem dinheiro para comprar essa comida. A teoria neomalthusiana vai ser desenvolvida no século XX e vai ser mais ou menos uma teoria malthusiana 2.0. Eles não vão estar mais preocupados tanto com a questão apenas dos alimentos, mas de recursos em geral. Pensa aqui comigo. Nós utilizamos petróleo, nós utilizamos alumínio, ferro, ouro em diversos produtos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Quanto mais nós consumimos, mais esses produtos vão utilizar essa matéria-prima. Essa falta de matéria-prima, essa falta de recursos também levaria à pobreza e à miséria. A teoria neomalthusiana, no entanto, não tem a questão da abstinência sexual como fator principal para reduzir o crescimento populacional. Na visão deles, os métodos contraceptivos como a camisinha, o Dio, o Pio, o Dio seguinte, são ótimos para fazer o quê? Para tentar reduzir a questão do crescimento populacional. A outra teoria que a gente fala, que a gente tem que entender, é a teoria reformista. A teoria reformista, também chamada de teoria marxista, ele foge bastante das outras duas teorias. Eles vão afirmar que para resolver a questão populacional, eu preciso melhorar a vida das pessoas. O social. Ele acredita que a desigualdade social é um problema muito grande. Então, se eu reduzo essa desigualdade social, se eu forneço para as pessoas uma educação melhor, uma saúde melhor, automaticamente o controle desse crescimento populacional vai ser efetivo. Então, o problema para a teoria reformista, para a teoria marxista, é exatamente a desigualdade social. Resolvendo a desigualdade social, eu consigo resolver o problema da superpopulação. Pessoal, então é isso. Anotem suas dúvidas. Espero que tenha ficado tudo bem claro. Nós já vimos todo esse assunto em sala, mas é só para dar uma relembrada. Um abraço para vocês e até a próxima.